Música Estamos de volta com o Open Sport e vamos falar do clássico que acontece amanhã entre Corinthians e Flamengo às 5 da tarde O Corinthians já não tem mais chance de nada, só vai cumprir tabela, mas o Flamengo não pode bobear Já que está a apenas 4 pontos com o Curitiba, que é o primeiro time da zona de rebaixamento O jogo acontece no Maracanã Você vê que tem uma frase que fala por aí que o Flamengo é incaível Você acha que você concorda com isso? Não parece que for, chega no final, sempre escapa O Flamengo sempre consegue, né Daniel? Sempre consegue no final, por mais que a situação esteja ruim, consegue escapar no rebaixamento O Corinthians já não tem muitas pretensões dentro do campeonato, mas o Flamengo sim precisa se preocupar Está muito perto da zona de rebaixamento E essa vitória contra o Corinthians daria uma certa folga para que realmente o Flamengo De forma incontestável não possa, assim, realmente possa não cair E aí vai prevalecer a grande história de que realmente o Flamengo é incaído É, o Flamengo que ganhou no Corinthians faria os pontos necessários para matematicamente não ser rebaixado E eu acho que o Flamengo também vem com força máxima O Corinthians vem com os jogadores tentando mostrar alguma coisa para permanecer no elenco na próxima temporada E é um final de ano triste para o Corinthians ver aqui E o ano passado, durante tudo, esse ano conseguiu ter a mesma qualidade, as mesmas vitórias E o Flamengo aí disputando o título, né? E o Corinthians deve passar por um processo de reformulação do seu elenco Já anunciou que o técnico Tite não fica no comando da equipe para o próximo ano Há rumores que o Mano Menezes está praticamente confirmado no comando da equipe Então é só aguardar realmente aí os últimos jogos do Brasileiro Para que as coisas comecem a acontecer de uma forma mais real E que a gente realmente possa saber quem será o novo treinador do Corinthians E quem serão os novos jogadores que virão para o Parque São Jorge E aqueles que irão sair Com certeza o Corinthians vai passar por um processo de reformulação Vamos aguardar, né? Tem outro time que corre o risco de rebaixamento é o Curitiba Quem tem campo amanhã às 7h30 da noite contra o Internacional no Estádio Centenário Você tem a briga lá embaixo com muita boa, né? É, agora é momento decisivo Momento de quem quiser permanecer na primeira divisão Não ter todo esse trabalho que o Palmeiras teve Que o Vasco já teve, que o Corinthians já teve É o momento de ganhar e assegurar a vaga Segurar a posição no Campeonato Brasileiro Curitiba, que no início do Campeonato Vinha demonstrando que parecia fazer um campeonato maravilhoso No comando com o Alex Foi caindo de produção, foi caindo de produção Até chegar nesse ponto da noite E disputar aí as vagas na zona do rebaixamento Curitiba que chegou a liderar o Campeonato Brasileiro Acho que por 4 ou 5 rodadas, se não me engano É uma triste história Acho que o Curitiba tem grandes chances Grandes chances de ser rebaixado Acho que briga com o Bahia aí Pra... Pra essa vaga no descente E a portuguesa está ali coladinha também Acho que a portuguesa tem uma tabela mais tranquila Pega o Cruzeiro na última rodada já Não querendo mais nada Acho que... Acho que fica entre Vasco, Bahia e Curitiba E o Internacional está praticamente aí Também sem muitas pretensões dentro do Campeonato Brasileiro O Fluminense que está apenas um pontinho do primeiro time da zona de rebaixamento Entra em campo com força total contra o Santos Amanhã às 5 da tarde no Prudentão Tentando de todo jeito se livrar de mais um rebaixamento na história do clube Você vê que o Santos entra só na ponta em tabela, né? Com certeza A diretoria do Santos que já anunciou Que o treinador Claudinei Oliveira Não vai permanecer no cargo De treinador frente à equipe do Santos Não sei qual é o treinador que possa Há rumores que o Ney Franco possa assumir como a equipe do Santos E o Fluminense Que está ali bem perto da zona do rebaixamento Se tropeçar É um sério candidato A se juntar em Vasco, Ponte Preta, Náutico E mais uma vez Figurar entre os times da segunda divisão Um jogo difícil para o Fluminense Um jogo difícil O Ney Franco e o próprio Dorival Juro Que já trabalhou no Santos há pouco tempo atrás Também entre os dois nomes que o Santos vem falando Eu acho que o Fluminense Eu acho que o Fluminense ganhou o jogo Eu acho que o Fluminense não cai Eu acho que o Fluminense fez um grande jogo contra o São Paulo Ganhou o jogo, saiu da zona Eu acho que o Fluminense não cai Eu acho que o Santos não está querendo mais lá no campeonato Ele só querendo os jogadores que estão indo para mostrar para permanecer na próxima temporada Eu acho que o Fluminense ganhou o jogo E o Fluminense que o ano passado fez uma campanha maravilhosa Fez uma campanha maravilhosa Um ano maravilhoso E esse ano infelizmente só correu por fora E ficou como um patinho inteiro Isso mostra que realmente o Campeonato Brasileiro é bem disputado, bem concorrido E as equipes tentam se fortalecer E se não o bicho pega E depois da derrota na Copa Sul-Americana Conseguiu mostrar um bom futebol Então o Botafogo passou por momentos difíceis dentro do campeonato E oscilando muito Tanto que agora está na quinta posição e corre riscos de ficar fora do G4 O Botafogo, a gente não sabe o que vai acontecer no Botafogo nunca nesse campeonato Porque nunca, o Botafogo sempre oscila demais Eu acho que vendeu jogadores importantes Que nem o Vitinho Vendeu o Felipe Gabriel Eu acho que vendeu jogadores importantes no meio da temporada E isso que está fazendo falta agora no final E eu acho que o Botafogo Ser o candidato a perder essa vaga de libertadores Que sempre esteve, né? Sempre esteve no repadeiro para o metropológico E agora na reta final E essa saída do G4 E o São Paulo, eu acho que esse ano já está de bom tamanho para o São Paulo O São Paulo que vinha amargando aí nas últimas posições Conseguiu contratar o treinador Maurício Ramalho Que deu um padrão de jogo ao tiro do São Paulo Tirou o time da zona do rebaixamento O gol da zona do rebaixamento Deu um padrão Está na semifinal da Copa Sul-Americana E vamos ver o jogo de volta agora em hoje em início O gol do São Paulo consegue reverter esse resultado E fazer a final da Copa Sul-Americana Outros jogos completam a 36ª rodada do Brasileirão Hoje às 7h30 da noite Priscila enfrenta o Vitória no Heriberto Luz Encerrando a rodada da Bahia e Portuguesa Entrou em campo amanhã às 7h30 da noite No estágio Ponte Nova O Fundo em Esportes de hoje fica por aqui Mas não se esqueça que temos um encontro marcado todo sábado a partir do meio-dia Queria agradecer a presença do nosso convidado Daniel Mirabete E o BP por mais uma semana juntos Com certeza, Daniel É um prazer sempre estar contigo, Estelian Alves Agradecer a presença do Daniel Que realmente o Grupo Onorral Brasil Frente ao Nacional possa ter grande sucesso E que realmente o Nacional possa reviver os dias de glória O Nacional que é tão importante para a história do futebol brasileiro E para a história do futebol paulista Com certeza, eu que agradeço o convite Obrigado por abrir espaço para a gente falar mais um pouquinho do Nacional Que agora é a nossa casa E com certeza o Nacional vai galgar planos mais altos aí Para ficar no futuro Quem sabe ano que vem Teremos aí o Nacional na primeira divisão Jogando contra Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Portuguesa Quem sabe Acho que daqui nos dois ali, né Se Deus quiser tudo decorrer bem Daqui nos dois ali nós podemos ver o Nacional Em águas mais tranquilas do que estão hoje Boa sorte, Daniel Frente ao Nacional, Grupo Onorral Brasil E nós vamos terminando o programa de hoje Você pode acessar as nossas redes sociais Que está escrito aqui embaixo E semana que vem a gente volta Eu e a Daniel Scioli Junto com vocês Na Open Sports Na Open Television Com o programa Open Sports Entendi Tchau,ан Tchau, x-t Disco, tchau, 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 tchau.. Tchau, tchau.